Olá, muito bom dia a todas e a todos e muitos bem-vindos e bem-vindas às primeiras Jornadas Parlamentares do Livre aqui na cidade de Elvas. Humanidade, Ecologia e Liberdade são palavras que definem a ação política do Livre e por isso não podia deixar de começar as nossas Jornadas Parlamentares sem falar de hoje, do dia 7 de outubro. O dia 7 de outubro é um dia que marca a história da humanidade, tivemos o terrível ataque do Hamas em Israel que vitimou muitas vidas e vitimou muitos inocentes e desde então temos assistido a uma escalada de violações dos direitos humanos e daquilo que na verdade como Jorge Moreira da Silva referiu, vivemos um verdadeiro problema, uma crise de humanidade. O Livre sempre foi um partido que se regeu pelos direitos humanos e pela salvaguarda dos direitos humanos, seja em que território do mundo for e para nós a situação é muito clara, qualquer violação dos direitos humanos, seja de onde vier, seja por quem for cometida, é condenável e tem de ser parada e a comunidade internacional tem de se unir para parar qualquer violação dos direitos humanos. E por isso já vai muito tarde, mas é muito importante que toda a comunidade internacional se una para parar os ataques que o governo de Israel continua a cometer em Gaza e agora no Líbano, é muito importante que sejam soltados os reféns, que ainda são reféns do Hamas, é muito importante que seja declarado um cessar-fogo definitivo e é muito importante que seja encontrada uma solução definitiva para aquela região que impeça que novas violações dos direitos humanos continuem a acontecer depois de décadas. Portugal tem aqui um papel muito importante, o Livre tem apelado a que Portugal tem esse papel na comunidade internacional e vamos continuar a apelar e a fazer pressão para que o governo de Portugal trabalhe e faça pressão junto do governo de Israel para que estas violações dos direitos humanos sejam paradas e que seja encontrada uma solução para aquela região. É inadmissível o que tem vindo a acontecer desde no último ano. Temos milhares de vítimas, milhares de vítimas inocentes, milhares de bebés com menos de um ano de idade a serem mortos e qualquer pessoa com um pingo de humanidade percebe que não é admissível, não há nenhuma justificação e a comunidade internacional tem de deixar claro que tem de parar este massacre. E é isso também que queremos falar aqui em Elvas, de direitos humanos, de garantia de que qualquer pessoa que nasce em qualquer lado do mundo tem direito a uma vida plena. E isso passa por ter também as condições para a ter. É difícil passar de um cenário tão terrível como o que acontece no Médio Oriente aqui para Elvas, mas é isso que eu agora vou fazer. Sendo certo que temos sempre esta questão dos direitos humanos e da garantia dos direitos humanos nas nossas mentes e somos todos responsáveis pelo que acontece também do outro lado do mundo e pela salvaguarda de todas as vidas no mundo. Estes serão dois dias de trabalho dedicados a Elvas, ao Distrito de Porto Alegre e aos problemas e também a oportunidades que aqui existem e que são comuns com tantas outras regiões em Portugal. E nós queremos mostrar que existe uma outra visão para o país, uma visão de transformação do país para um novo modelo de desenvolvimento assente no conhecimento, na descarbonização, na ecologia e onde ninguém fique para trás e onde todos tenham lugar. E o que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que é possível investirmos no conhecimento e na ciência de forma a ajudarmos a que todas as pessoas tenham uma casa, uma casa digna, a que ninguém passe frio no inverno nem calor no verão na sua própria casa. É também dizer que podemos ter uma agricultura produtiva, saudável e que salvaguarda o nosso sol e a nossa água, é possível conseguirmos descentralizar a produção de energia para melhorarmos e criarmos emprego por todo o território, é possível enfim termos um país onde a qualidade de vida esteja no centro da política. Esta é a visão do livro. E não apenas a visão, mas também a forma de atuação. E é esta visão e a forma de fazer política que nos trouxe aqui, que nos tem feito crescer em todo o país, que nos trouxe um crescimento para termos um grupo parlamentar, que nos permite estarmos aqui nas nossas primeiras jornadas parlamentares e também que nos permite ser a imprescindível equipa de apoio do livro no Parlamento. E por isso eu queria aproveitar também para deixar um enorme agradecimento a todas as pessoas que connosco trabalham no Parlamento e também às funcionárias e funcionárias do livro e que tanto trabalham e que dão de si. A criação do Passo Ferroviário Nacional, o alargamento do subsídio de desemprego a vítimas de violência doméstica, o projeto piloto da semana de 4 dias, a criação do programa 3C Casa, Conforto e Clima, foram conquistas do livro para o país e foram possíveis graças ao vosso trabalho e por isso muito obrigado. E já este mandato estamos também a conseguir outras conquistas muito relevantes, como é o caso do alargamento das consultas de planeamento familiar para que sejam de saúde sexual e reprodutiva da puberdade à menopausa e andropausa, a garantia de vagas para crianças de 3 anos no pré-escolar, quando hoje é só a partir dos 4 anos, e tantas outras. E curiosamente são conquistas que são alcançadas apesar da oposição dos partidos do governo. E apesar de se afirmarem como partidos amigos da família, o PSD e o CDS têm sistematicamente votado contra as propostas de reforço de apoio às famílias. E isso foi muito notório ainda há duas semanas, quando se discutiu a licença parental, o alargamento da licença parental. A PSD e o CDS votaram contra todas as propostas de alargamento da licença parental, incluindo uma proposta que veio da sociedade civil, uma iniciativa legislativa cidadã. Felizmente todos os outros partidos votaram a favor e está agora aberto o caminho para alargar finalmente o tempo que mães e pais estão com os seus bebés. O tempo e o tempo em família são essenciais para a nossa qualidade de vida e todos ganhamos quando todos têm mais tempo. E por isso é que nós insistimos tanto no direito ao tempo que nas suas várias formas. E agora falando de licença parental, o nosso deputado, como o Tomás já referiu, o nosso deputado Jorge Pinto entrou hoje de licença parental e por isso queríamos enviar daqui um grande abraço para o Jorge e para a sua família. E por isso também recebemos hoje a nossa nova deputada do LIVRE, a Filipe Pinto. É muito bom ter-te connosco, Filipe, no Parlamento. Muito bem-vinda. Obrigada por estares aqui connosco, que vai ser também um grande mandato da Filipe. E hoje vamos reunir com a Associação Empresarial de Elvas e amanhã vamos visitar o Centro de Ciência do Café e a fábrica da Nova Delta em Campo Maior. Queremos falar sobre emprego e sobre condições de trabalho no Distrito de Porto Alegre. Porque sabemos que uma região só prospera, só retém os seus habitantes, só atrai novos habitantes se nela conseguirem trabalhar e se tiverem perspetivas de trabalho. de futuro. Nós temos, enquanto país, de garantia que se consegue trabalhar perto de casa e que se consegue morar perto de onde se trabalha. Isto tem de ser verdade em Elvas, tem de ser verdade em Lisboa, tem de ser verdade em todo o território. E isso implica infraestruturas de transportes, implica infraestruturas de telecomunicações, passa também pelo apoio à modernização e à incorporação de conhecimento na indústria, no comércio, na agricultura. Mas passa também pela garantia da existência de serviços públicos de qualidade em todo o país. Porque os serviços públicos, por um lado, são um garante de emprego no país, mas também são essenciais para permitirem a qualidade de vida a quem aqui vive. E se nós queremos efetivamente descentralizar, temos de garantir igualmente a quem vive nas várias regiões do país, e no Distrito de Porto Alegre, por exemplo, que tem perdido população, temos de garantir que haja serviços públicos de qualidade. E o Distrito de Porto Alegre tem perdido população e tem visto a sua população envelhecer. É preciso contrariar ativamente estas tendências e isso passa por investir mais, por reforçar os serviços públicos, incluindo daqueles de saúde, e garantir as condições para a existência de empregos de qualidade. Isso também se faz promovendo o mercado de proximidade e garantindo que pequenos e médios produtores têm um lugar justo nos mercados e que não são esmagados pelas grandes superfícies. Isso acontece e é muito visível nos produtos agrícolas, por exemplo, e não pode ser. Quando falamos de agricultura sustentável, falamos também de um comércio justo, que garanta que pequenos e médios agricultores estão no mercado em pé de igualdade com grandes cadeias e com grandes explorações agrícolas. E por isso é muito importante apostar nas cooperativas agrícolas e nas cooperativas e dar mais poder aos trabalhadores e aos agricultores para investirem nas suas produções agrícolas. Isso passa por incorporar mais conhecimento científico também na agricultura. Passa por ajudar a uma transição para uma agricultura de precisão, que gira a água de uma forma muito mais precisa para não haver desperdício de água, que respeite os solos e que não aposte nas agriculturas intensivas. E passa também por investir na descentralização de energia e na produção de energia própria. E aqui podem ter um papel muito relevante as comunidades de energia renovável. E por isso é que o LIVRE vai apresentar um pacote de medidas para facilitar e incentivar a constituição de comunidades de energia renovável. Porque o caminho para a sustentabilidade é também um caminho para a desconcentração de poder e para a maior participação cidadã. E as comunidades de energia renovável têm aqui um papel muito relevante. E por isso vamos apresentar aqui um pacote relativamente às comunidades de energia renovável. E já falámos aqui de água, e obrigada por me terem trazido a água, que foi muito importante também para aqui para o meu discurso. E nós falámos da água e da importância da agricultura de precisão e da gestão da água nas atividades económicas, sobretudo na agricultura. E esse vai ser um ponto também muito importante nas nossas jornadas. Porque o problema das escassez de água é um problema sério no nosso país. A gestão de água tem de ser feita e planeada com muita cabeça. Aliás, com muitas cabeças. E daí a importância da agricultura de precisão. E de não apostar-nos agricultoras intensivas. Mas não podemos fazer a gestão de água sozinhos, nós sabemos. Nós partilhamos muitos rios com a Espanha. E portanto a gestão de água tem de ser conjunta e tem de ser justa. Justa para as pessoas, justa para os agricultores de ambos os lados da fronteira, justa para os ecossistemas de que todos dependemos. E há muito que defendemos que a Convenção de Albufeira tem de ser revista. E agora, há poucas semanas, foi assinado um novo acordo entre Portugal e Espanha. Mas não conhecemos os termos desse acordo. Vamos apresentar um requerimento a solicitar o acordo para os conhecermos. É uma questão essencial para o país. E por isso, vamos amanhã à barragem do CAIA falar com a Quercus. Porque a qualidade dos nossos ecossistemas, a qualidade da nossa água, é essencial para o nosso país. E por isso também vamos abordar todas estas questões agora, neste processo que vai começar esta semana, no Orçamento do Estado. Nesta semana vamos conhecer a proposta que o Governo vai apresentar para o Orçamento do Estado. Sabemos que as negociações que têm vindo a ser feitas não são verdadeiramente inegociações. Temos assistido a uma novela com trocas de propostas entre PSD e CDS. Mas sabemos que isso não é a forma de negociar. As negociações fazem-se de forma diferente. As negociações fazem-se à mesa, sentados, a fazer propostas, a contrapropor, a fazer propostas setoriais, a chamar a sociedade civil, a chamar especialistas, para debater questões tão relevantes como a habitação, para garantir que as medidas que apresentamos e o que o Governo apresenta não aumentam as preços da habitação, como as medidas que o Governo tem apresentado, para garantir que conseguimos, de facto, reduzir as desigualdades em Portugal. E isso não tem vindo a ser feito. E o orçamento do país é demasiado importante para ser assim tratado. O Governo simula estas negociações com o orçamento já condicionado à partida. Foi isso que nós dissemos nas duas reuniões que tivemos com o Governo, apenas duas reuniões, e onde apresentámos também propostas alternativas, propostas estas com que vamos insistir. Por exemplo, aumentar o abono de família, porque é preciso erradicar a pobreza em Portugal, a pobreza infantil, especialmente em Portugal. Apresentámos também a proposta de implementar uma herança social que permita que todas as pessoas comecem a sua idade adulta de forma igual, com a igualdade de oportunidades. Também apresentámos propostas para garantir a transição ecológica e apostar na agricultura sustentável. Estas têm de ser as propostas que nos roteiam as nossas políticas e que são as propostas verdadeiramente de humanidade, ecologia e liberdade. E é isso que levamos e que vamos levar, quando vamos continuar a levar, ao orçamento do Estado e ao processo de orçamento do Estado. Mas há outra questão que é muito relevante também aqui para o Distrito de Porto Alegre, e que tem a ver com a perda de população, tem levado também a uma perda de acesso à democracia. O que acontece neste momento é que nós temos dois sistemas eleitorais em Portugal na prática, porque a divisão em círculos eleitorais, e que elegem um diferente número de deputados, leva a que, na prática, os eleitores de Porto Alegre apenas elegem dois deputados, enquanto, noutros círculos, são eleitos muito mais deputados. Então o que é que isto acontece? Um eleitor que queira votar num partido só tem uma expectativa razoável de ver esse partido eleito se votar nos dois principais partidos ou agora num terceiro maior partido. Isso é uma grande desigualdade entre eleitores. Os eleitores de Lisboa podem votar em vários partidos com uma expectativa razoável de verem os seus representantes eleitos. Os eleitores de Porto Alegre não podem. E nós temos chamado a atenção para esta desigualdade entre eleitores. Isto também leva a que as pessoas não se sintam representadas da mesma forma e, portanto, também ajuda ao despovoamento das regiões onde não há tantos deputados eleitos. Mas há uma solução para isto, e há uma solução para isto que já está testada. Já está testada nos Açores, que é a criação de um círculo de compensação. Nós, no início deste mandato, apresentámos a proposta da criação de um círculo de compensação, está neste momento em discussão na comissão, mas a discussão tem estado muito arrefecida na Assembleia da República e nós queremos usar também estas jornadas parlamentares para voltar a insistir. É muito importante voltar à discussão do círculo de compensação, de forma até a termos um círculo de compensação nas próximas eleições legislativas para corrigir esta desigualdade que existe entre eleitores do mesmo país e que é inadmissível e, por isso, voltaremos a ela. E estas são as questões que nos vão guiar agora durante estes dois dias, vão ser dois dias muito intensos, onde a humanidade, a ecologia e a liberdade estarão sempre no centro das nossas discussões, das nossas visitas. São essas as palavras que nos definem e, por isso, vamos ao trabalho. Aplausos 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 Aplausos